Agora é o seguinte, rapaziada, pra você que tá vendo esse vídeo aqui e não tá na live, primeiramente vai tomar no seu cu e clica no link da descrição pra você entrar na live igual os caras que tão aqui, tá fazendo, demorou? A gente vai assistir agora o Soldado Marcelo, o vídeo é o quebrou as pernas na fuga de moto. Jesus amado, rapaziada, mano, não faça isso, não dê fuga de moto, demorou? Todo mundo que tá aqui no chat aqui, não faça isso, não faça isso, mano. O policial falou, para, para, mano, é fácil, vocês não vai dar fuga, tá? Vocês não são o CJ, tá? Vocês não estão no GTA, vai dar merda, tá ligado? Mano, a rapaziada que tá no chat aqui, inclusive pode xingar todo mundo que tá no YouTube, xinga quem tá no YouTube, porque quem tá no YouTube é os caras que não brotam na live, tá ligado? Apesar de ajudar assistindo no YouTube também, os caras tem que brotar na live também, tá ligado? Então, mano, pelo amor de Deus, clica na descrição aí ou então coloca aleatório, aleatório não, nimo.tv barra aleatório, que pelo menos segue lá, porque aí quando a gente entrar ao vivo aqui, quando todo mundo, rapaziada, estiver reunido aqui, você vai parar de bater uma punheta pra rentar e vai vir aqui e se reunir com nós pra assistir, né? Vamos lá, soldado Marcelo, dando perseguição aí nos caras. Mano, o cara já tava... Mano, rapaziada, agora que eu vi. Rapaziada, ele já tá com gesso na perna, já tem um cara com gesso na perna já, velho. Jesus, ele já tava com a perna quebrada. Vê se tá muito alto aí, viu, rapaziada? Ou se tá muito baixo. Tá, vamos ver o que que vai acontecer aí. Ah, então, já tinha ocorrência. Ah, agora eu vi. Já tinha ocorrência, ele já tava indo atrás do cara, porque ele tava muito a milhão atrás, tá ligado? Já. Olha lá, os caras a milhão, ó. É bode? O pior é que a moto é bode ainda. Essas motos bodes, que toda é penada, barulhenta pra caralho. Para a moto, tio. Nossa, mano, o cara com a perna engessada fazendo essas merda aí. São dois ainda. É duas motos. Cadê? Puta a perna quebrada ficou pra trás, será? Os policiais, eles são safados também, mano. Eles não andam colados com os caras sempre, tá ligado? Eles até deixam o cara abrir uma distância e tal, sem problema. Depois eu busco, tá ligado? A moto do policial corre mais mesmo. Posso enrolar o cabo, dá meiota, passo por cima. Agora entendi. Embolar o cabo é tipo, mano, se o maluco esticar mesmo, tá ligado? Acelerar pra caralho. Ele vai passar por cima do cara, então ele até deixa, tá ligado? Deixa o cara ir pra frente e tal, tá ligado? Deixa o cara achar que tá grandão. E depois, na melhor, ele se surpreende e se aproxima do cara, né? É tipo isso, né? Eu queria saber o que aconteceu com o cara da perna, velho. Da perna quebrada. O cara foi quase lá na grama pra fazer essa curva. Olha lá, agora ele encosta, ó. Aí, ó. Aí, ó. O cara não entende nada. Agora que o cara não entende nada. Achou que tava dando a fuga? Começou até na cola dele. Nossa, mano. Tem que ter coragem pra dar umas fugas dessas. Cê é louco, velho. Chance de cair e se estrepar todo. A frieza do policial também, né, mano? Pra não acelerar aí. Olha lá, de novo. Quase foi lá no poste, ó. Pra fazer a curva, ó. Escapou a corrente da moto. Nossa! Aonde você acha que você vai correr, velho? Ah, tá. Ele parou. Achei que ele ia correr. Motivo da fuga. Fazer graça. Chamar atenção. Tirar a placa e outros componentes obrigatórios para se aparecer na quebrada. Conseguiu o que queria. Todas as medidas administrativas foram devidamente tomadas. Mano, os caras fazem isso aí direto no Natal, rapaziada. Na quebrada de vocês fazem isso também? Os caras roubam umas motos dessas e dê pena. Tira a placa, tira tudo. O bagulho só fica, mano. Barulheira da desgraça. Os caras estralando. Aí dá nessas merda. Mas o que aconteceu com o outro da perna, velho? Queria muito saber o que aconteceu com o cara da perna. Nossa senhora. O Marcelo é famosão mesmo, mano. Caraca, velho. Eu tô tão por fora de São Paulo que eu nem tô ligado que agora tem um youtuber policial famosão, tá ligado? Isso é da hora, mano. O Bolívio na bota aqui, ele não... Quero ver o Marcelo. Mano, você é louco, meu Deus. Dá pra correr? Dá pra correr? Dá, dá. Então fechou. Falou, valeu, falou. Ele leva na boa, né, mano? O lance da música que fizeram pra ele. De jeito que ele leva na boa. Vai perseguir mais alguém agora? Nossa, deve ser da hora andar assim, mano. Milhão de motos. Ainda mais em grupo assim, mano. Polícia. Aí já deve ter tirado a ocorrência já. Alguém deve ter falado dos caras lá. Porque eles já estavam a milhão muito antes de ver os caras. Aí esses moleque aí? Ah, eles já pararam. Nem deram fogo. Grito de costas, os dois. De costas. Telaça o dedo aí. Trouxe certo aí, rapaz? Comandade sem novidades. Os dois jovens foram liberados. Ah, então de boa. De boa. Aí, tá vendo? Se você não tá no errado. Se você não tá devendo, tá fazendo nada, tá ligado? Mano, para a moto, velho. Para a moto, tá ligado? O cidadão informa, o Copom, sua motocicleta foi roubada, ele está rastreando ela e acabou de entrar um lavajado. Caraca. Não, calma. A motocicleta foi roubada, eu entendi bicicleta. Eu ia falar, caralho, o cara vai dar uma funga na rocã com bike? Como minha mãe sempre diz, quem deve não teme, quem não deve não teme. Exatamente. Nossa, mano, o cara desse Onix aí deve ter entrado em choque, hein, mano? Três rocãs chegando perto do seu carro, assim, velho. Isso é louco. Acho que ele nem tá envolvido, ó. É, ele nem tá envolvido. Mas dá um medo, né, mano? Então já mudou, já. Pode ser que corra, hein? Ele correu agora? Ah, não, esse cara tá envolvido. E cadê a moto? Cadê a moto? É, tá posicionando aqui, ó, descendo aqui. Ah, ele correu? Ah, ele tá andando ou não? Lá no satélite que tava. Ah, tá, esse cara tá envolvido. Ele foi roubado, eu acho. Eu conheço você, né? Já te estrombou aí uma vez. Eu tava do lado da escolinha, parou um carro na frente da casa dele e deu uma subiu pra ele. Aí eu desci. Porque eu desci, ele tava abrindo o portão e tirou a moto pra fora. Aí ele tirou a moto pra fora e eu só conferi a placa. Falei pra ele, mano, essa moto é roubada, tá? O polícia tá vindo aí. Ele já acelerou. Putz. E aí, velho? Tá dando aí pra baixo aí? É, tá dando aqui embaixo. Ô, por pouco a gente não pega ele em cima, então, meu. Então, se eu tivesse uma arma, eu tinha parado ele na bala, filho. É, rapaziada, é. Pelo jeito como a tá amassada. Quando nós começar... Olha a moto aí, ó. Quando nós começar a pegar mil pessoas toda a live, mano, já vai ser um avanço gigante, mano. O que significa que a rapaziada tá lembrando de vir assistir as lives aqui, né, mano? E tá sabendo que eu tô fazendo as lives aqui, por exemplo, né, cara? Ai, ai, será que ele tirou a chave? Ó, os caras só abandonaram a moto mesmo, velho. Tá aqui, ó. Quero ver o chassi. O cara jogou a moto no mato, foda-se. Tá inteirinho. Quando que pegaram a sua moto? Era umas 11h30 da manhã. Hoje? Eles não pinou ainda, sorte sua, hein? Tá com a chave aí? Mora aqui? Onde que ele pegou você? Ela tava parada na frente de casa. Que lugar? Hortolândia. Ah, lá em Hortolândia, meu. Você lembra dos moleque? Pegou? Eu não vi, mano. Ah, foi furto, né, meu? Foi furto. Levou no quê? Na missa? Foi. Oi? Levar na missa, rapaziada. É quando o cara... A moto tá parada, os caras fazem uma... Uma chave fake, tá ligado? Com um arame. Pra colocar na onde coloca a chave e liga, tá ligado? E sai vazado com a moto. Acabamos de achar ela aqui. Achou. Não, mas cadê o da perna quebrada, velho? Eu quero ver o da perna quebrada. Esse raladinho aqui já tinha? É, já tinha, já. Vamos tirar ela daqui. Guarda a chave aí pra não perder. Segura ela aí. Eu vou... Ô, 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 Marcelo. E os caras da perna, mano? Mano, foi clickbait? Ah, dislike, mano. Dislike. Ninguém quebrou a perna, cara. Ninguém quebrou a perna, mano. Eu... Mano, eu cliquei... Ó, quebrou as pernas na fuga de moto. Eu jurava que o cara ia... Mano, cair, que alguém ia cair de moto, tá ligado? E o cara ia quebrar a perna, mano. E nada. O cara não foi... O cara... Ninguém quebrou a perna. Aí tá de sacanagem. Ninguém quebrou a perna.